No violão com o aplicativo do celular Primeira nota é a Mi Deu o E aqui de Mi no aplicativo Esse Ré vai ter que ficar verde Ficou verde, afinou, passa para a próxima corda Lá Esse Ré vai ter que ficar verde Ficou verde, passa para a próxima corda Ré Ficou verde, passa para a próxima corda Sol é o G G ficou verde Próxima corda Si Si ficou verde Mi Corda mais aguda Até ficar verde Ok Confira